Rui Pires Inácio A marcação de um jogador do Sport Carga de Inácio na opinião do árbitro da clínica do Dragão Os nomes poderes Daí o conhecimento desta situação Chicaoui, corte de Riquicho Chicaoui o último a tocar na bola e por isso o lançamento A vida imensa do Sport O tempo foi com um solente jogo A partir do momento que eu tive o clube de dois Começa a recitar É o gol Tentar em primeiro velocidade E entrega agora aqui em Gustavo Chega novamente a bola até a Ludovic O cruzamento e tira Riquicho pela linha de fundo E o Neu Fernando A bola até a Ludovic A bola até a Ludovic A bola até a Ludovic A força de uma jogada A base de dois Tentou o partido O partido da carga foi a Leão O ponto da carga foi a Leão Tentou O chapéu A última hora Mas Ele é a força de uma competência E está A bola No padrão do jogo Exatamente E pragmática E atenção ao Sport Agora com a Pedro Delgado Pode pisar a baliza Tentou e é o gol É o gol E ganhou Mas deu mal Não deu no adversário Eu penso Cuidado Cuidado O homem vai sozinho Para a Malesa Chega de riquinho Chega de riquinho Contra Pórun Égito Marcos Gujar Beach Gujar Beach Gujar Beach Contra Pete 54 A Zur Mang Pórun MG For Marcos fingir Música Transcrição e Legendas Pedro Negri